Olá meus amigos, vamos para mais um vídeo para o nosso canal Planeta Animal, sejam todos bem-vindos e hoje nós vamos conhecer uma das aranhas mais famosas do mundo, a Viúva Negra. A Latrodectus, popularmente conhecida por Aranha Preta ou Viúva Negra, pertence à família Terididae que inclui 35 espécies confirmadas. O nome Viúva Negra foi dado devido à fêmea após a cópula matar e comer o macho. Mas isso só acontece quando o macho invade a teia da fêmea e ela não está pronta para acasalar. Após a cópula, a fêmea deposita seus ovos num casulo onde poderá nascer dezenas de filhotes. A fêmea da Viúva Negra possui cor negro metálico com o abdômen arredondado com apenas um detalhe vermelho em seu corpo. Alimentam-se de pequenos insetos que se prendem à sua teia e em seguida injetam seu veneno e enrolam em fios de seda para imobilizá-las e em seguida a saliva da aranha junto com o veneno digere os tecidos da presa, transformando num caldo que será sugado por ela. Este aracnídeo tem uma ampla distribuição geográfica, havendo cerca de 35 mil espécies em todo o mundo, com exceção da Antártida e também do Ártico. Vivem em climas temperados a quentes. São encontradas em ambientes terrestres e também aquáticos. Em buracos no solo, pneus velhos, árvores, fendas de barrancos, troncos podres, arbustos, bromélias e cupinzeiros. Também costumam ser encontradas em garagens, construções e depósitos. As aranhas não possuem boa visão. Por este motivo, constroem teias para capturar as suas presas e se alimentar, pois a presa autocarateia e emite vibrações que são captadas através de seus pelos sensoriais. A viúva negra normalmente não são agressivas. Só picam quando se sentem ameaçadas. Seu veneno tem uma ação neurotóxica, atinge e danifica o sistema nervoso da vítima. A maior parte dos acidentes provocados pela viúva negra acontece nos meses quentes e chuvosos, entre março e maio. A picada da viúva negra pode causar vermelhidão no local, inchaço, dores musculares, aceleração dos batimentos cardíacos, fraqueza, tremores e também arritmia, provocando muita dor em suas vítimas com sensações de queimadura. As aranhas possuem na parte ventral do seu abdômen as aberturas genitais dos órgãos reprodutores, tanto no macho quanto na fêmea. Nas fêmeas existem duas aberturas que servem para encaixar os êmbolos, órgãos reprodutores do macho. Na época de reprodução, o macho tece uma teia e ejacula uma quantidade de sêmen sobre ela. E quando a fêmea é encontrada, é realizada por ele a dança do acasalamento. A dança é feita através de movimentos, o que irá ocasionar vibrações na teia. Mas a cópula só irá acontecer se a fêmea aceitar o macho. E após a cópula, a fertilização acontece com a postura dos ovos, que são armazenados dentro de uma bolsa de seda. A quantidade de ovos é variável, podendo reproduzir até 200 ovos por bolsa de seda. São capazes de reproduzir várias bolsas de seda por vez. O tempo de incubação dos ovos é aproximadamente de 20 a 30 dias. Os principais predadores da viúva negra são os pássaros, os sapos e também as lagartixas. E esse foi mais um vídeo para o nosso canal Planeta Animal. Eu espero que vocês tenham gostado. Agradecendo a todos vocês que se inscreveram em nosso canal. E você que está chegando pela primeira vez no canal Planeta Animal, seja muito bem-vindo. E venha fazer parte da nossa família animal se inscrevendo agora mesmo. Porque aqui você vai conhecer esses animais incríveis e também aprender um pouquinho sobre eles. Muito obrigado, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho